Hoje eu lembrei você Quando ouvi tocar Aquela canção que você gostava Não pude me controlar Porque tudo aconteceu Se eu só amei você É grande a saudade que trago comigo Você me deixou Você tem que me ouvir Não quero perder você Me vivo contigo Me ensino o caminho Não sei viver sem você Seu nome eu vou gritar Seu nome eu vou gritar O mundo inteiro ao fim O mundo inteiro ao fim Não sei m bargaining Quando ouvi tocar Aquela canção que você gostava Não pude me controlar Porque tudo aconteceu Se eu só amei você É grande a saudade que trago comigo Você me deixou Você tem que me ouvir Não quero perder você Me leva contigo Me ensina o caminho Não sei viver sem você Seu nome eu vou gritar Pro mundo inteiro eu fui Talvez desse jeito Você me perdoe E volte outra vez pra mim Você tem que me ouvir Você tem que me ouvir Não quero perder você Me leva contigo Me ensina o caminho Não sei viver sem você Seu nome eu vou gritar Tchau 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 Tchau